Olá, boa tarde, meus cumprimentos a todos, quero agradecer, agradecer comovida e honradamente pelo convite, na pessoa de Roberta, Roberta, amiga querida, e em nome dela eu cumprimento também todos os evangelizadores da GEIS, Juventude Espírita Irmã Sheila, e também aos evangelizandos, aos jovens aqui presentes, para abordar um tema tão interessante, tão delicado, um tema que parece atual, mas que está previsto na própria literatura espírita, lá na sua fonte, lá na sua origem, é um tema que eu tenho uma dificuldade, esse é um tema que eu tenho dificuldade de preparar, no canal Raciocínios Espíritas a gente tem pelo menos umas 15 abordagens sobre esse tema, todas elas diferentes umas das outras, mas é um tema que eu tenho muita dificuldade, talvez vocês vão ver eu abordando aqui de uma forma menos palestrante, mais dialética ou dialógica, mais no diálogo, na conversa com vocês, e a minha dificuldade não é por falta de informação, é por excesso de informação, é porque esse tema a gente tem muita coisa, então o que é que eu vou falar aqui, antes de entrar aqui na sala e antes de começar o trabalho, um pouco antes quando eu cheguei, o que eu estava pensando é tentar recortar aquelas informações e deixar aquilo que é importante desse tema, eu confesso que eu tenho muita dificuldade porque eu sempre estou deixando alguma coisa de fora e a gente vai ver, eu vou, eu vou fazer, então entendam, eu vou fazer uma abordagem aqui que é uma abordagem, o recorte do recorte, tem muita coisa importante que vai ficar de fora mesmo, porque são dois temas, na verdade é um tema que na verdade aborda dois universos grandes, o universo do suicídio e o universo da depressão, são dois temas portanto que são bastante amplos, que tem muita coisa a se pensar, muita reflexão a se fazer, é um tema atual, um tema atualíssimo, embora foi previsto na obra kardeciana, inclusive na obra espírita original, é um tema portanto que eu tentei fazer um recorte aqui, selecionando aquilo que eu considero assim importante, mas com certeza eu deixei muitas coisas tão importantes quanto, na verdade eu não tive facilidade para dizer isso é menos e isso é mais importante, então eu estou fazendo um recorte, aqueles que estão talvez refletindo sobre esse tema pela primeira vez ou não tenha tanta familiaridade com o tema, entenda que eu estou fazendo um recorte, eu estou fazendo um recorte inclusive já de antemão dizendo que o meu enfoque aqui vai ser mais para depressão do que para o suicídio, hoje eu poderia fazer essa abordagem dezenas de vezes e poderia colocar mais tintas para um lado ou para o outro, enfocar um aspecto ou outro de cada um desses dois temas, desses dois grandes temas, porque por exemplo, sobre o suicídio a gente tem muita coisa na literatura espírita mediúnica, a gente tem muita consideração, muita descrição, muito depoimento, desde aspectos espirituais, espirituais em relação à família de alguém que comete suicídio, espirituais em relação àquele que comete suicídio, em relação àquele que tenta o suicídio e não executa, aquele que faz algumas tentativas, até questões que não dizem necessariamente a vida após a morte, mas a vida do encarnado, ou seja, as motivações pelo suicídio, as questões que envolvem o suicídio, os fatores que propelem, isso é, que empurram, que incitam e os fatores que protegem o sujeito do suicídio, tem um monte de coisa, e sobre depressão a mesma coisa, tem um monte de coisa que eu podia enfocar aqui, um monte de aspecto, então eu vou talvez aqui trazer aquilo que talvez seja o que eu pensei para esse momento mais interessante, talvez para outro momento eu pensaria em outra coisa, o que eu queria falar, uma coisa importante que eu queria falar é que vocês jovens que estão aqui, esse é um tema muito importante, não é um tema importante porque necessariamente está distante de você, pelo contrário, é um tema importante porque está mais perto do que todos nós imaginamos e acredite, pode parecer mentira, mas eu já fui jovem e eu já participei de juventude espírita, já fui evangelizando também, depressão era uma coisa distante para mim, suicídio era um tema teórico para mim, não era tão distante porque a gente examinava na literatura espírita, eu já lia na condição de ir evangelizando, mas era um tema teórico porque não acontecia perto, a gente não visualizava tão próximo. e ainda assim, era um tema distante porque eu não tinha experiências próximas nem comigo nem com ninguém, mas acredite, você pode estar vivendo o que eu vivi quando eu tinha sei lá, 15, 16, 17 anos, mas acredite, esse é um tema próximo, esse é um tema próximo, e mesmo que você não esteja vivenciando nada parecido, provavelmente, quantos jovens a gente tem aqui 20, 15, não sei, provavelmente vocês que estão assistindo aqui vão ter pelo menos um episódio de depressão. Um episódio de depressão significa dizer que em um momento pontual da vida, todos nós, isso é dado da OMS, a Organização Mundial de Saúde, em um momento pontual da existência, todos nós passamos por um episódio de humor deprimido, um episódio de quadro depressivo e depois saímos. E alguns de vocês vão ter o quadro persistente da depressão, que aí já é outra coisa. E o quadro persistente da depressão se administra e em alguns momentos se alcança a cura, entre aspas. Anote esse termo cura, entre aspas, porque eu vou falar lá na frente, o termo cura, entre aspas. O que os teóricos preferem é o termo remissão de sintomas, ou seja, liberação dos sintomas, mas enfim. Alguns de vocês vão ter, e não é uma profecia negativa, não é uma profecia pessimista, nem é uma praga jogada sobre ninguém. É porque é inerente a experiência emocional nossa de encarnados. Todos nós estamos sujeitos. Ninguém está totalmente livre. E reflexões como essa, pensamentos e mergulho nesse tema, como está acontecendo agora, é uma oportunidade de a gente se proteger, de a gente se prevenir, e se caso ocorra, ocorrer de maneira mais branda o fenômeno da depressão. Então, alguns já têm uma predisposição que carregam. Alguns de nós já carregamos uma predisposição. Ainda assim, essa reflexão nossa aqui é uma espécie de tentativa de proteção, mecanismo de protetor, para que a gente possa aí abrandar e até evitar, se for o caso. E quando eu falo depressão, eu estou falando do transtorno depressivo maior, expressão técnica da psiquiatria. Quando você vê transtorno depressivo maior na literatura psicológica e psiquiátrica, é aquilo que a gente chama popularmente de depressão. Mas antes de entrar, provavelmente, na depressão, esse tema é tão interessante, eu gostaria até de pedir licença aqui para falar uma coisa, o tema é tão interessante que eu, para não perder esse conteúdo e, ao mesmo tempo, proteger a exposição de vocês, vocês estão vendo que eu estou com o microfone aqui, né? Então, assim, aqui na gola da camisa, né? E atrás do meu notebook tem uma câmera que está me filmando. O que é que eu vou fazer? Eu vou pegar mais tarde a minha fala e vou publicar no Raciocínios Espíritas, no canal da Fez, no canal oficial da Fez, como forma de deixar disponível para outras pessoas que muitas vezes precisam desse conteúdo, que estão necessitando ouvir algo assim semelhante. na parte de perguntas e respostas, na parte ali de questionamentos, eu vou preservar a imagem de vocês, vocês não vão estar gravados, não vão estar... o comentário de vocês não vai sair ao ar como forma de proteger aí a exposição de vocês. Tenta... tenta elissa, né? Tenta elissa ver se você aumenta o seu áudio, porque na minha configuração de saída de som, eu coloquei no máximo aqui. Tem uma configuração aqui no Zoom de entrada e de saída de som. A minha saída de som eu coloquei ao máximo. Vê se o seu volume consegue aumentar para ver se a sua entrada é de som, porque aparentemente me parece que meu áudio está bom. Melhor, elissa não, esse Galaxy J4, eu acho bacana. Galaxy J4, deve ser alguém... É que o celular coloca, né? Enfim, tem uns que tem o nome de gato, a imagem de gato, do cachorro de casa. Mas o tema é um tema super interessante, porque, por incrível que pareça, a gente tem um texto conhecidíssimo no Evangelho segundo o Espiritismo, conhecidíssimo, e que no fundo, esse tema nosso hoje, se a gente for começar a pensar espiritualmente e até espiriticamente, a gente tem esse texto como referência sobre o qual eu me guiei. O texto se chama Loucura e Suicídio, capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. Quase sempre, quase sempre a gente lê esse texto e diz assim, não. Loucura e suicídio. Suicídio não está acontecendo nada próximo de mim. Loucura é um tema... Quando cai no Evangelho do Lá, na nossa família, a gente até muda a página. A gente diz que é o livro que está viciado e abre de novo. Mas, na verdade, a gente precisa entender o seguinte. Esse texto é emblemático. É emblemático. Primeiro lugar. Na época de Kardec, não se falava de suicídio ligando à saúde mental. O tema do suicídio não era abordado dessa forma. Hoje, é atual hoje, hoje, quando a gente aborda suicídio, o tema de suicídio é uma questão de saúde mental. Hoje está na crista da onda atualmente a gente falar isso. Quando você pega o texto Suicídio e Loucura, ou Loucura e o Suicídio, não me lembro agora quem vem primeiro, capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, o texto de Kardec, claro que passou pela avaliação do mundo espiritual, a gente vê que Kardec está profundamente antenado com o futuro. E não com a sua época. A psiquiatria estava engatinhando. A ciência da saúde mental, a ciência do comportamento estava engatinhando. O suicídio era tratado como tabu. A tradição católica, apostólica romana e também protestante, a tradição cristã, considerava o suicídio como sendo algo demoníaco, algo demoníaco, que merecia punição divina eterna, e os próprios sujeitos que exterminaram a vida física não tinham enterro. não tinham enterro, um enterro tradicional, eram jogados em valas comuns, mesmo que a família tivesse condição financeira de pagar o enterro. E também, e também, importante dizer, não recebia as exéquias fúnebres, isso é, missa de sétimo dia, a missa fúnebre do enterro, missa de 30 dias, não tinha oração. Então, olha só que coisa interessante, pra quem mais precisa, a gente não ora, né? É porque os guias espirituais não precisam das nossas orações, né? A gente não precisa orar por Bezerra de Menezes, que ele não tá necessitando da nossa oração. Então, veja que coisa. E o suicídio era tratado como tabu. Allan Kardec trata suicídio e loucura como sendo um tema de saúde mental, mas a gente passa por esse texto e quase sempre a gente ignora, porque o termo loucura está carregado de rótulos e de estereótipos. Mas entenda uma coisa. Na época de Allan Kardec, o termo loucura era um termo usado para qualquer alteração psíquica. Qualquer. Não era só esquizofrenia e psicose. Não havia o vocabulário que a gente tem hoje. Então, loucura na época de Kardec era tanto a esquizofrenia paranoide, o transtorno psicótico severo, com alucinação, com delírio, mas também uma ansiedade, mas também crise de pânico, mas também depressão era loucura. Era o termo que era usado, inclusive, na psiquiatria. Psiquiatria dos teóricos da época, né? Então, quando você pegar agora o texto Suicídio e Loucura, Loucura e Suicídio, capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, entenda a loucura lá como sofrimento emocional. Aí você vai ver que tem tudo a ver com o que hoje a gente discute. E esse texto é super interessante, não apenas por associar o suicídio com a questão de saúde mental, mas Kardec fala assim, o modo de encarar a vida na Terra, o modo que o sujeito tem de ver a vida, a sua vida, ou seja, o sentido que ele dá para a sua própria vida e para aquilo que ele faz. Olha só, a forma como ele enxerga a vida faz com que ele, diz Allan Kardec, faz com que ele possa lidar com as decepções e adversidades da existência de uma forma mais sofrida ou mais flexível. E a depender de como ele encara a vida, aí Kardec usa o termo resignação, mas na minha opinião, a resignação que Kardec coloca no Evangelho, se você quiser colocar um termo atual, é a resiliência que a gente fala hoje. Não é a resignação de aceitar comodamente, a resignação espírita colocada lá no Evangelho, é a resiliência, ou seja, a capacidade de lidar de uma forma inteligentemente emocional com as adversidades da vida. A forma, a inteligência emocional de administrar problemas. E aí Kardec vai dizer, a forma como eu encaro a vida pode me dar saúde tanto do corpo quanto da alma. A calma e a resignação diante das adversidades me dão uma tranquilidade tanto do corpo quanto da alma. Tão úteis a saúde do corpo como da alma. Olha só. E aí ele vai dizer uma outra coisa. Ele vai dizer que quase sempre os abalos, a revolta, as ideias fixas e a comoção por determinadas frustrações empurram o indivíduo aos casos de loucura convencional, ou seja, aos casos de transtorno emocional e de transtorno psíquico, por conta da gente ficar muito abalado, por conta da gente às vezes sofrer muito com algumas coisas, e que são, diz Allan Kardec, causas principais, olha só, causas principais do suicídio. Parece que foi falado um outro, porque a Organização Mundial de Saúde falou há alguns anos que 90% dos casos de suicídio está associado a transtorno mental, algum transtorno mental. Normalmente depressão. Normalmente depressão. 90% porque a gente não sabe dos outros casos, porque provavelmente os outros casos também estão dentro disso. Com exceção do uso de drogas, que a pessoa às vezes se suicida numa alucinação por conta de heroína, LSD, etc. Ou então algum tipo de alteração orgânica importante neurológica e assim por diante. Um surto psicótico. Mas na grande maioria é depressão. É depressão. O que significa dizer, diz ainda a OMS, que possivelmente esses casos de suicídio poderiam ser evitados na sua maioria. Com algumas exceções, na sua maioria. Se essa depressão fosse tratada. Porque, acreditem, são cerca, segundo dados, e acredite, esses dados devem ser sempre menores, tá? Porque sempre tem subnotificações, isso é. Sempre tem casos que não foram notificados, as pessoas que não receberam, não foram pra serviço de saúde, portanto não estão nessa estatística. 800 milhões de quadros diagnosticados de pessoas com depressão persistente, ou seja, transtorno depressivo maior. 800 milhões. Então, não é pouca coisa. Não é pouca coisa. E Kardec fala o modo de encarar, ou seja, resiliência, ou seja, perspectiva simbólica, aquilo que a psicologia fala, a forma como eu vejo me dá resiliência, a flexibilidade em relação a algumas coisas, a ressignificação em relação a acontecimentos da vida, o significado que eu coloco na minha vida e coloco nas coisas que acontecem de mim, é mais importante do que a própria coisa que aconteceu. É mais importante o sentido que eu dou a um problema do que o próprio problema. Porque, dependendo do sentido que eu dou, aquilo pode ter um desfecho diferente. Então, o modo de encarar, diz Allan Kardec, e Allan Kardec ainda diz mais, ele diz assim, ele diz assim, o suicídio quase sempre começa, começa num certo descontentamento com a vida material. Descontentamento. Ele fala assim. E ele vai dizer que começa assim e tem um caráter progressivo. Tem um caráter... Ou seja, tem um caráter que evolui. Parêntese. Um dos estudos mais recentes sobre suicídio é aquilo que a gente chama de espectro da ideação suicida. Inclusive, tem um brasileiro aqui, que é referência mundial nesse estudo. Eu me refiro ao professor Neuri Bottega, da Unicamp, que estuda sobre isso. O que é que ele vai defender? Ele vai defender que raramente, e ele coloca raramente, possivelmente quase nenhum caso de suicídio. É assim. Eu pensei agora em suicídio e faço. O suicídio, quando é executado, é fruto de um pensamento que vinha sendo alimentado, que vinha sendo flertado, que o indivíduo vinha pensando naquele assunto há muito tempo. Há muito tempo. Não foi de uma hora pra outra. Raramente é o de uma hora pra outra. Raramente. Aquilo foi crescendo. Por isso que ele chama de espectro da ideação suicida. Qual é esse espectro? Ele vai dizer o seguinte. Nesse espectro, a gente tem no espectro mais brando, mais suave, mais leve, todo mundo já viveu. O que é o seguinte. Sabe quando você diz assim, queria sumir. Se eu pudesse, eu sumia hoje. Ou se eu pudesse, eu pegava o carro e saia assim, andando de carro pra lugar nenhum. Pra um lugar, viajava sem destino. Ou então, se eu pudesse, eu dormia e não acordava mais. faz parte do espectro. Todos nós já vivemos, ou a maioria de nós já pensamos nisso. A maioria de nós pensa nisso, fica nisso e sai. Só que quando o espectro evolui, sai desse nível mais brando e vai evoluindo, passa disso pra queria que a minha vida me levasse. Eu não quero me matar, mas se eu morresse, seria até um alívio. Porque o mal-estar que eu passo, a angústia que eu passo, o problema que eu tô vivendo já é um pouco a mais. E aí, esse espectro vai evoluindo. Vai evoluindo. Até que o indivíduo verbaliza. Verbaliza o desejo de morrer. Aí passa para o planejar. Ele começa a planejar. Ele passa a escolher o método e a depender do tipo de método que o indivíduo escolha, a intenção dele tá mais forte ou mais fraca? Tem métodos que a intenção tá bem contundente. Tem métodos que a intenção está mais suave. Ele vai evoluindo. Até chegar no último estágio. No último estágio, aí já é difícil salvar. Porque no último estágio, ele não procura conversar, ele não fala nada. Se ele tiver redes sociais, ele fecha as contas da rede social, ele deixa algum recado, ele escreve uma carta, se for o caso, a famosa carta, e assim por diante. Então, isso genericamente. Claro que tem exceções. mas aí já é mais difícil de salvar. Aí, Neori Botega e os especialistas dizem é necessário atuar antes de chegar nessa última fase. Porque nessa última fase é difícil alcançar. É difícil fazer mais alguma coisa. Desse espectro suicida. Olha o que Kardec falou no texto Loucura e Suicídio. Começa com certo descontentamento da vida e vai crescendo. Tem um caráter progressivo. Teste do kardeciano. E eu digo mais. A associação que Kardec faz do suicídio com saúde mental em toda a obra kardeciana. Livro dos Espíritos. Quando Kardec examina o suicídio, qual é o título do tópico? Suicídio e desgosto da vida. Novamente, associando a uma questão do quê? Saúde mental. Uma questão de sofrimento psíquico. Né? Capítulo 5 do Evangelho. A melancolia. Aí tem lá um texto de melancolia, um texto mediúnico, e em determinado momento o Espírito diz resista a esses apelos que fazem você querer morrer, que enfraquecem o corpo, que fazem você querer voltar ao mundo espiritual e abalam a sua encarnação, impede você de cumprir a sua tarefa nessa encarnação. Tá falando do suicídio e tá associando a melancolia. Melancolia é o termo antigo pra depressão. O nome que se usava no passado era melancolia, né? Melânia, de negro, de escuro, né? Daí melanina, da pigmentação da pele, que dá a pele mais escura, ou mais clara, a quantidade de melanina, né? Melane e colis, que é bilis, né? Bilis negra, né? Porque se acreditava na pseudociência supersticiosa que a depressão, ou seja, a melancolia, era resultado da quantidade de bilis negra no organismo, né? Uma teoria pseudocientífica de Galeno, defendida por Hipócrates e assim por diante, né? Pai da medicina. Então, melancolia era o termo que era usado pra depressão. Depressão é a palavra mais recente, né? O suicídio é uma pandemia. Em 2010, a Organização Mundial de Saúde disse assim, quando chegar em 2025, suicídio vai estar matando mais do que acidente por arma de fogo, homicídio, acidente de carro, câncer, AIDS e acidente cardiovascular. O suicídio vai matar mais. Não chegamos em 2025 e já está em segundo lugar. Já está em segundo lugar. Ela falou isso em 2010. Ah, ela falou também que em 2025, em 2025, a depressão seria a segunda causa de afastamento no trabalho, ou seja, aposentadoria ou afastamento por incapacidade do trabalho, que seria a segunda. Hoje, hoje, 2021, já é a primeira. hoje já é a primeira. A cada 40 segundos, isso é um número triste, uma pessoa se suicida, no Brasil, é o cara a 40 minutos. Isso é tão interessante, tão triste, tão delicado, que na psiquiatria surgiu uma ciência, uma disciplina, na verdade, chamada suicidologia. A suicidologia surgiu para estudar o fenômeno do suicídio de uma forma interdisciplinar, com terapeutas, educadores, psicólogos, filósofos, intelectuais. Surgiu por volta lá de 2016 a suicidologia. Do ponto de vista social, tem uma obra interessante de Emile Durkheim, considerado um dos pais da sociologia das ciências sociais, ele fala muito sobre suicídio, uma obra sobre suicídio. Eu gostaria de destacar só uma coisa que eu acho muito interessante da obra de Durkheim, que ele fala que quanto mais laços sociais, mais fortalecido eu tenho, mais proteção eu tenho, quanto mais meus laços sociais são frágeis, maior probabilidade. Razão pela qual o suicídio em jovens é mais provável nesse sentido, porque ele tem menos laços. Quantos amigos eu conheço que dizem, Flávio fazia tanta besteira quando era jovem, mas agora que eu sou pai de família, que eu tenho filho, que eu tenho família, eu penso duas vezes, eu não sou impulsivo como era antes. Por quê? Porque tem vínculos, porque desenvolveu mais vínculos, porque amadureceu um pouco, porque tem certa formação, e na juventude a gente é mais impulsivo mesmo, a gente pensa menos genericamente falando. É claro que isso tem sempre exceções. Uma outra coisa que Emílio Durkheim fala é que quando existem ideais coletivos que suprimem a individualidade do sujeito, existe risco maior de suicídio. Eu tenho verdadeiramente, eu pessoalmente, aqui é uma opinião pessoal, como terapeuta, como psicólogo, eu tenho uma espécie de resistência a qualquer ideal coletivo, raramente na humanidade ideais coletivos geraram coisas boas, como nós somos espíritas aqui, eu posso dizer um exemplo bom, os cristãos primitivos. Mas raramente um ideal coletivo levou o ser humano a coisas boas. Você veja que quase todos os movimentos sociais e políticos coletivos nivelaram a gente por baixo. aquele jovem na torcida de futebol que dá chute na cabeça do outro torcedor sozinho, possivelmente ele não faria aquilo. Aqueles jovens em Brasília que queimaram o índio ou queimaram uma mulher no ponto de ônibus porque era garota de programa, a desculpa de um foi esse, era garota de programa, quer dizer, garota de programa pode ser queimada. Estavam em grupo, estavam em bando, possivelmente um jovem desse sozinho não faria aquilo. A psicologia de grupo parece fazer a gente muitas vezes desencadear na gente aquele atavismo, aquela coisa inconsciente do bando, do grupo, da massa, da falta de individualidade, da falta de responsabilidade pessoal, individualidade, de reflexão pessoal. Eu me perco no... Eu abro mão dos meus valores individuais pra aderir a uma causa coletiva. É assim que surgiu o nazismo, o fascismo, nazismo, hitlerista, fascismo de Mussolini, comunismo soviético de Stalin, de Mao Tse Tzung, todos os ideais totalitários, de esquerda, política e de direita que surgiram no mundo foram de causas coletivas e que suprimiam, os indivíduos abriam mão dos seus valores pessoais, dos seus valores internos. Então, Hermínio Durkheim fala isso, da possibilidade maior de suicídio. E, claro, ele fala em tempos de crises, de anomia social, também há uma probabilidade maior. eu gostaria só de citar mais uma coisa que é a mídia como fator que pode colaborar e ajudar ou pode piorar e até incentivar o suicídio. A depender de como o suicídio é divulgado. no passado não se tocava no assunto, porque se se tocar no assunto estimula, etc., que é um erro. A ideia de não falar sobre o assunto, não falar sobre o tema, não ajuda. Não ajuda. Então, se calava, se falava, até psicólogos, a psicologia entrou nessa. A psicologia achava que se a gente abordasse o assunto do suicídio, poderia se incentivar. Imagine só, eu chego num consultório de um terapeuta, eu tô pensando em suicídio, eu tô me sentindo sozinho com isso, amargurado, não posso falar com todo mundo porque o suicídio é tema de preconceito. Eu me sinto criticado em pensar em suicídio. Aí, o terapeuta não aborda nada comigo, não me pergunta nada. Qual é a minha fantasia? É que ele também tem preconceito. É que ele também não aborda o assunto porque no fundo ele condena aquilo. Se ele abordar comigo, eu me sinto aliviado. Ele tá abordando comigo, ele tá me perguntando, eu me sinto à vontade de falar. Agora, o contrário. Imagine, eu chego no consultório do terapeuta e o terapeuta pergunta assim, você já pensou em se matar? Já pensou em suicídio? Tranquilamente. Já pensou? Eu vou dizer assim, ó, eu nunca pensei não, mas agora que você tá falando me deu vontade. Não existe isso, né? Então, a gente precisa abordar o assunto. Agora, o problema é como aborda. Porque existe um fenômeno chamado efeito Werther em homenagem à obra de Goethe, a obra de Goethe, o poeta alemão, o escritor alemão, o grande gênio da língua alemã, Werther. Na obra, o sofrimento do jovem Werther, que é uma obra de Goethe, fala de um jovem que viveu uma paixão, um amor, mas foi recusado, não foi correspondido, e optou pelo suicídio, mas a obra romantiza. Romantiza um protagonista. O protagonista vira uma espécie de herói. E essa obra incentivou muita gente. É como, por exemplo, eu não assisti mais aquela série do Netflix, As 13 Razões Porquê, né? Algumas pessoas que assistiram acham que ali tem um potencial de efeito Werther, porque romantiza o suicídio. A mídia hoje tem muito cuidado em divulgar a questão do suicídio, porque, a depender de como divulga, outras pessoas se suicidam logo depois. Então, tem lugares, por exemplo, onde as pessoas cometem o suicídio que no dia seguinte profissionais de saúde estão lá. Estão lá, aguardando. Então, esse cuidado a gente precisa ter quando aborda a questão do suicídio, o efeito Werther, ou seja, o suicídio por contágio, a notícia sensacionalista, a notícia excessivamente romantizando, pode incentivar, pode, de alguma forma, é... estimular aquelas pessoas que já estão, de alguma forma, com a ideação, fragilizadas, já pensando. Mas o que eu gostaria de dizer, amigos, é que o suicídio é uma questão delicada, é uma questão que envolve muitos fatores, mas o fator mais importante, por isso, eu me congratulo com o tema, é a questão da depressão. Tem alguém com a mão levantada aí, eu vou passar, mas deixa eu só falar um pouco sobre a depressão, que eu paro um pouco e compartilho o microfone, tá bom? A depressão é uma síndrome complexa, é muito complexa. A depressão tem duas grandes categorias, a categoria da depressão endógena e da depressão exógena. A depressão endógena é aquela que tem fatores mais internos e por internos entenda aqui é aquela depressão que é mais química, que é mais física, que é cerebral, que tem alteração cerebral, orgânica, tá? Ou seja, o indivíduo tem uma estrutura com tendência e tem uma depressão exógena. Exógena é o quê? De fora pra dentro. Um acontecimento na vida. Teoricamente, a gente divide assim. E que, de alguma forma, as depressões exógenas, chamadas também reativas, são depressões que são melhor tratadas, ou seja, o tratamento é mais rápido, é melhor, tem respostas melhores, em curto prazo. Então, por exemplo, eu vivi um luto, eu vivi um sofrimento, minha mãe faleceu e a partir daí eu deprimi. Ou então, eu tive uma perda, eu tive uma separação, eu vivi um divórcio, e aí eu sofri com o divórcio, e aí eu deprimi. Normalmente, essas depressões que são respostas a uma situação ambiental são melhor tratadas. mas isso a gente divide só em função didática, porque, na prática, a maioria das depressões tem aspectos endógenos e aspectos exógenos. Aspectos endógenos porque o paciente com depressão tem, muitas vezes, a bioquímica cerebral modificada. Existem alterações cerebrais importantes na pessoa que está deprimida. E aspectos exógenos é porque, muitas vezes, aquela depressão dele, tendo ou não, previamente, uma base biológica, uma tendência biológica, muitas vezes foi, apareceu, através de um gatilho, através de algum acontecimento que desencadeou. Em alguns casos, é mais exógena do que endógena, é mais reativa do que endógena, ou seja, é mais psicológica do que física, do que química. Então, tem mais a ver com os fatores ambientais e a forma do indivíduo lidar com isso. E, em outras situações, é mais endógena. O indivíduo já traz, já nasce com uma estrutura predisponente, já nasce com alterações importantes na bioquímica cerebral. Então, isso é super importante, tá? Eu vou parar um pouco aqui pra liberar, ou pedir pra Bel liberar aí a palavra pra quem queira manifestar, pra quem queira falar. E depois eu dou prosseguimento, porque o tema é muito rico, tá? Gente, Bel sou eu, viu? Alguns jovens estão querendo fazer algumas perguntas. Uns já me mandaram aqui pelo zap, que tem várias perguntas pra fazer, mas Maria Eduarda levantou a mão primeiro, Duda, faça a sua pergunta e aí eu abro pros outros, tá bom? No caso, a minha fala seria uma contra-argumentação à sua, Flávio, que você disse que na época que saiu a série dos 13 porquês, eu era adolescente e eu acompanhei até certa parte da série, porque, tanto no começo dela, traz vários gatilhos e alertos pra pessoas que possuem alguma questão não assistirem aquele episódio. E eu lembro que quando a série saiu, foi mais ou menos no período que estavam explodindo os casos daquele jogo, entre aspas, suicida, que era o Blue Way e que muitos jovens estavam fazendo. E você disse que a questão da série poderia até incentivar algumas pessoas a fazerem. Eu já vejo de uma outra forma que a série estava ali pra expor o que a sociedade estava querendo cumprir por muito tempo, que eles estavam expondo a questão dos problemas que os adolescentes enfrentam e todo o problema que a protagonista sofreu. E a forma como ela deixou seu relato em fitas e sobre como pessoas que deveriam ter apoiado ela e ajudado, principalmente na parte da coordenação da escola, não ajudou. Então, tinha que deixar alguma coisa exposta porque, principalmente na parte dos jovens que, infelizmente, sofrem uma pressão muito maior do que a sociedade das gerações anteriores, tanto que já foram comprovados estudos que os jovens de hoje têm uma pressão em questão de ansiedade igual a pacientes dos anos 50 que sofriam de vários problemas psiquiátricos, tinham uma certa pressão e eu enxergo que a série deixou, foi uma forma para escancarar que o problema estava ali. Oi, eu existo, por favor, compreenda, eu preciso falar. Entende? Foi mais uma forma para deixar explícito que o problema acontece, que a depressão e o suicídio são reais e principalmente os casos de ansiedade tanto em jovens como em adultos e que não pode ser considerado uma frescura que precisa ser tratado e as pessoas que estão próximas acompanharem e notarem as diferenças e quererem buscar formas de ajudar aquela pessoa mas sem ignorar que a importância é do tratamento psicológico. Bacana, bacana. Como eu comentei, Duda, eu até comentei na minha fala que eu não assisti a série eu conheço também um argumento em favor da série eu até tenho curiosidade de assistir para ter alguma opinião na verdade os profissionais de saúde mental na época da série eles se dividiram muito então tem dois autores conhecidos que eles publicaram textos contra a série dizendo que a série romantizava o suicídio já houve outros autores da área que defenderam a série dizendo que não que ela fazia essa abordagem que ela contemplava o tema do suicídio dessa forma como você falou eu confesso que eu fico em dúvidas porque eu não assisti mas eu estou curioso para assistir para ter alguma opinião a esse respeito quando eu falei sobre o efeito Werther é interessante assim que o efeito Werther é negativo quando sensacionaliza agora se a série tem esse tom e esse conteúdo essa abordagem de uma abordagem de esclarecer sobre o problema do suicídio eu acho muito bacana eu acho muito válido muito válido eu tenho uma pergunta a minha pergunta é a seguinte como você me disse mais cedo tem algumas pessoas sobre o suicídio que elas cometem isso por causa de questões amorosas ou por vários motivos que elas cometem o suicídio eu queria saber qual é um conselho que você podia dar para uma pessoa para não cometer o suicídio tipo ela acabou de passar por uma separação é uma boa pergunta uma boa pergunta a Duda Maria Eduardo já estou com intimidade com o Duda a Duda ela colocou uma coisa interessante que eu gostaria de agregar até na pergunta do João Vitor que é essa coisa da pressão da pressão a pressão social e psicossocial e também ela comentou uma coisa muito bacana que são as redes sociais eu tenho refletido sobre o cuidado que a gente deve ter em relação às redes sociais alguém comentou sobre o Twitter do bate-papo o Twitter eu nem entro porque já me falaram que quando você entra você já recebe um soco na cara então é um negócio assim tipo MMA então eu fico com medo de entrar porque diz que é pancadaria o tempo todo mas mesmo as redes sociais mais convencionais ou mais tradicionais a gente vê como pode ser tóxico do ponto de vista emocional a depender de como a gente gerencia porque em todo lugar que a gente tem a liberdade quanto mais liberdade a gente tem mais riscos a gente tem quanto menos liberdade mais segurança a gente tem quem falou isso foi Zygmo Bauman o famoso sociólogo polonês o autor das teorias sobre a pós-modernidade sobre essa sociedade líquida que ele mais tarde recusou esses termos mas por quê? porque quanto mais menos liberdade mais segurança quanto mais liberdade a gente tem mais a gente abre mão da segurança as redes sociais dão uma liberdade muito grande um leque de possibilidades muito grande mas nos dão mais riscos então em termos de saúde mental eu tenho certeza e isso já há pesquisas que se a gente ficar tirando duas a três horas por dia para só ficar vendo o que os outros estão fazendo em termos privados só ficar futucando a vida alheia ou vida de celebridade a gente vai adoecer mentalmente quer adoecer mentalmente? três horas por dia vendo o que os outros estão fazendo e isso já existe inclusive indícios de pesquisas a esse respeito então cuidado com rede social porque rede social é viciante nesse sentido e precisa de maturidade nossa para a gente gerenciar isso porque senão a gente se desconecta da gente do foco que é o que é que eu faço o que é que eu estou fazendo não estou dizendo que a rede social é o demônio não não estou dizendo isso não eu tenho rede social rede social pode ser usada para produção de conteúdo bom para produção de coisas boas disseminação de boa informação mas se eu vacilar eu me desconecto do que eu estou fazendo para ficar fiscalizando e vigiando e monitorando a vida alheia e isso daí é prognóstico de futura depressão mas voltando a questão do João Vito que eu acho super interessante é que um dos maiores sofrimentos hoje em dia João Vito é os sofrimentos na área amorosa não há dúvida muita coisa no passado já não é tão valorizado hoje nos tempos atuais por exemplo ideais políticos por mais que haja polarização e as paixões hoje mas os ideais políticos não são tão fortes e não são um valor tão forte como era no passado pessoas há que morriam por um ideal político hoje dificilmente alguém vai querer dar a vida por um ideal político ou menos ainda por algum algum candidato político no passado se morria por conta de algumas bandeiras que se levantava pela pátria esses valores já não tem tanto valor hoje hoje os maiores valores os valores que as pessoas mais valorizam são trabalho o trabalho profissional e relações amorosas então esses dois campos tem sido fonte de muito sofrimento por causa disso porque quanto mais a gente valoriza algo mais a gente sofre em cima disso então as relações amorosas é um tema delicado alguém que passa por uma separação por um rompimento amoroso sofre e o luto é uma reação normal eu diria até uma reação saudável você sofrer porque você separou porque você viveu uma ruptura amorosa você passar um tempo triste é natural o problema é quando aquela tristeza evolui evolui para uma gama de sintomas que não é só tristeza é isso que eu queria falar depressão gente não é só tristeza tristeza você fica triste eu fico triste você fica alegre eu fico alegre tristeza faz parte até da saúde a saúde psiquiátrica é feito de momentos também de tristeza se uma mãe minha morre se eu tenho uma decepção uma frustração e eu fico triste eu estou reagindo de maneira saudável ao evento depressão não é tristeza depressão é um conjunto de sintomas que às vezes gravem isso aqui às vezes tem tristeza tem muita depressão que a pessoa não tem tristeza por incrível que pareça eu vou e eu vou falar eu vou explicar por que isso daqui é os sintomas clássicos da depressão é o mal deprimido que é a tristeza rebaixamento do humor anedonia que é falta de prazer acha tudo sem graça insônia ou hipersonia ou seja o sintoma clássico é insônia mas às vezes alguns casos de depressão a pessoa fica em hipersonia que é sono excessivo falta de apetite ou excesso de apetite às vezes a pessoa com quadro depressivo ela tem um relato que é o seguinte eu durmo ruim e acordo pior o meu despertar é pior do que o meu adormecer ideação suicida é um dos sintomas de humor deprimido embora nem todo quadro depressivo tem ideação suicida mas boa parte dos quadros de depressão tem ideação suicida labilidade emocional que é oscilação oscilação estado de ânimo que oscilam facilmente mas uma coisa que eu quero que vocês grave que é importante gravar em depressão é o seguinte depressão não tem a ver com tristeza depressão tem a ver com falta de energia todo mundo pode ficar triste mas o depressivo tem low battery como se fala ou seja a bateria está sempre descarregada sabe aquela coisa de eu estou cansado o depressivo fala muito isso alguém que está com depressão sempre fala eu estou cansado eu estou cansado é um cansaço que não é físico para ele fazer qualquer coisa a depender do grau de depressão é claro porque há quadros de depressão que a pessoa trabalha a pessoa é funcional vai para o trabalho tem família mas tudo que ele faz exige dele um esforço dobrado ele chega em casa aquilo que ele fazia antes que fazia normal agora ele faz a mesma coisa chegando em casa quebrado ele chega em casa parecendo que tomou uma surra a pessoa com depressão é a pessoa que tem falta de vitalidade não tem falta de alegria às vezes agora é claro a pessoa que tem falta de vitalidade e a falta de energia acaba ficando triste também acaba evoluindo para ficar desmotivado como uma consequência mas é falta de energia em casos graves uma paciente meu dizia assim eu comecei a me sentir péssimo quando eu vi a minha família levantando para tomar banho e eu não conseguia sair da cama para tomar banho uma coisa tão básica e eu não conseguia fazer às vezes o telefone tocava e eu não sentia forças para levantar da cama para pegar o telefone e atender o telefone isso é um quadro de depressão e até com sintoma de moderado para severo então é falta de vitalidade é falta de energia é falta de disposição isso caracteriza o quadro de depressão e por isso empurra a pessoa para pensar em suicídio se tiver alguma pergunta a Bel pode me interromper pode tem sim o Galaxy J4 ele pediu ou ela não sei quem é para falar sobre a toxicidade do Twitter que nesse site as pessoas romantizam o suicídio eu pedi para você falar um pouco sobre isso é Ana Júlia que está no Galaxy J4 pronto apesar de eu não ter tanta experiência com o Twitter mas eu ouço muitos relatos e de fato você tem razão tem uma toxicidade tem as pancadarias verbais as discussões de político discussão de discussão de ideais filosóficos e tem muita coisa tem a romantização de transtorno alimentar anorexia bulimia meninas que ficam conversando no Twitter em torno dos seus transtornos do tipo tô um mês comendo uma colher de arroz por dia e fica ali compartilhando essas coisas como se fosse um grupo de apoio para continuarem anorexicas ou então grupo de discussão de automutilação automutilação que em idades adolescentes são mais frequentes então quem cortou a virilha e a mãe não está vendo quem cortou debaixo da axila e está usando casacos e que a mãe não está percebendo e assim por diante o Tumblr que é outra rede que eu não tenho muito acesso mas que tem muito isso o compartilhamento dessas experiências onde há uma espécie de apoio em torno disso e a romantização do suicídio também a romantização do suicídio o compartilhamento da ideia suicida a ideia da tentativa então o método planejado às vezes é compartilhado quando não acontece como já aconteceu de maneira alarmante em algumas situações o gravar ao vivo a tentativa de suicídio para outros já aconteceu isso e é algo que a gente tem que tomar muito cuidado porque isso pode desencadear um efeito um incentivo para aqueles outros grupo de apoio a gente soube daquele caso da baleia azul embora o grupo da baleia azul o aplicativo da baleia azul não tem tantas informações na época eu pesquisei muito não tinha tantas informações assim mas se sabe que era um grupo que os que estavam à frente eram mais velhos e manipulavam os jovens para continuarem ali ameaçando fazer e acontecer ameaçando os pais e aí o sujeito não podia sair dos jogos e aí ia fazendo algumas coisas até culminar no incentivo ao suicídio então é algo realmente que precisa ser pensado porque isso é claramente uma produção de uma desorganização uma desorganização psíquica e é um incentivo para a depressão mesmo nessas redes tipo um filho decepcionar o pai no colégio isso pode virar uma questão de depressão tipo ele tira uma nota baixa e aí fica com medo de contato do pai essas coisas pode virar um caso de depressão sua pergunta é super interessante João porque assim como a gente estava falando que existem gatilhos então existem muitos gatilhos que podem incentivar a um quadro de depressão o indivíduo reagir com depressão gatilhos que são coisas que acontecem no nosso dia a dia por exemplo a morte de um ser querido o falecimento de um ser querido uma separação uma perda por isso que quando você falou sobre as relações amorosas eu achei super bacana porque de fato é um dos casos mais delicados e que precisa tratar o sujeito estar atento pra estar de alguma forma se protegendo se trabalhando emocionalmente porque o luto é normal mas quando o luto deixa de ser luto e passa a ser depressão precisa ser tratado normalmente João quando acontece um caso uma situação como por exemplo um luto uma separação uma perda e a pessoa fica passa pelo luto ou seja passa pela perda e depois fica bem a pessoa reagiu de tal forma natural agora quando desencadeia uma depressão o que a gente suspeita é o seguinte que aquele evento foi o gatilho não é que aquele evento tem o poder mágico de causar depressão aquele evento porque veja por que que eu passo por uma morte de um ser querido e fico deprimido e outra pessoa passa pelo mesmo evento e não fica deprimido por que nós dois reagimos de uma forma diferente por que nós dois respondemos de uma forma diferente é isso que a gente vai inclusive examinar aqui se houver tempo em relação a isso porque a depressão tem algo ambiental que me faz sofrer mas tem a ver com a minha reação por que que eu reagi daquela forma e deprimi e outra pessoa reage fica mal mas não fica deprimido por que tem a ver aí tem a ver com a contribuição espírita porque a psicologia e a psiquiatria não sabem ainda falam de subjetividade falam de valores na aprendizagem social o espiritismo vai dizer que cada um de nós também traz uma bagagem interna e essa bagagem interna resultado de experiências do passado experiências inclusive reencarnatórias faz com que eu passe por um problema e deprima ou eu passe por aquele mesmo problema e não deprima tem a ver com os fatores internos que eu trago então possivelmente esse pai que deprimiu porque um filho tirou nota baixa genericamente falando a nota baixa de um filho teoricamente não deveria ser um evento a ponto de empurrar um pai pra ficar deprimido empurrar me permita é só porque eu entendi o contrário é o filho que fica deprimido porque ele se sente pressionado e não alcança as notas que os pais esperam é o jovem que fica deprimido não é o pai ah sim é o jovem por isso desculpa interromper mas foi só não é isso Johnny o jovem é o filho tá é assim concluindo em relação ao pai tem essa questão do evento com relação ao filho isso daí pode ter fatores de aprendizagem social o filho possivelmente na relação com o pai tem uma relação tão significativa e que não quer de alguma forma que o pai tenha nenhum tipo de desconforto em relação a ele as relações pai e filho como mãe e filho como mãe e filha pai e filha são relações importantes importantes que a gente valoriza então decepcionar um pai ou uma mãe pode ser algo muito delicado especialmente pra uma fase nossa de vida porque a gente valoriza muito a opinião do nosso pai a opinião da nossa mãe valoriza muito a expectativa e o investimento emocional que eles tiveram na gente então é natural que a gente valorize isso né é agora fim vamos diferenciar uma coisa uma coisa é o humor deprimido humor deprimido é o que a gente fala de tristeza então eu fiquei triste porque eu tirou a nota baixa porque eu decepcionei meus pais eu fiquei triste porque meus pais não gostaram da minha nota baixa eu fiquei triste porque eu tive uma perda humor deprimido tristeza a depressão é um conjunto de sintomas que as vezes tem humor deprimido mas a depressão é mais do que isso a depressão persiste a depressão é o seguinte o jovem tirou nota baixa ficou deprimido passou o tempo passou o ano ele passou de ano tirou outras notas boas mas ele continua deprimido isso é depressão a depressão continua é persistente o humor deprimido de poxa fiquei chateado triste fiquei mal por ter tirado a nota baixa e meus pais terem visto a minha nota baixa isso daí pode ser um evento pontual um evento isolado ficar mal e persistir por um longo tempo aí é diferente aí é algo que realmente caracteriza a depressão possivelmente se eu persisto demais aquela nota baixa foi o gatilho foi o gatilho até porque João do ponto de vista psicológico a gente eu vou falar uma coisa que é até engraçada mas assim é é é é certa vez eu recebi um jovem que com os pais acompanhado dos pais ele já tinha 25 anos e o jovem dizia assim no meu consultório o seguinte melhor os pais diziam porque os pais quase não deixaram o menino falar né e os pais diziam assim ele tá mandando a gente tomar banho eu tô usando a expressão mais eufemística eles falaram outra coisa usaram outro palavreado que eu não vou reproduzir aqui mas vocês entendem é que é algum algum xingamento mas ele fala ele tá mandando a gente tomar banho né e eu eu respondi assim mas nessa idade o que todo psicólogo quer é que os filhos façam isso com os pais mesmo o que é que eu quero dizer é que em determinada fase 13, 14, 15, 16 anos ok mas tem uma fase lá que o normal é romper com as expectativas paternas isso faz parte da maturidade e desenvolver a sua própria subjetividade desenvolver a sua própria autonomia vai chegar o momento que a gente vai ter que fazer esse divórcio esse divórcio entre aspas tá esse parto né parto social que é a ideia de eu ganhar minha autonomia e eu pensar com a minha própria cabeça eu não sou mais meu pai e minha mãe eu agora traço o meu caminho eu agora construo a minha trajetória isso é o que todo terapeuta sonha pra um jovem todo terapeuta que acompanha o jovem sonha que o jovem em algum momento os pais não gostam muito disso principalmente aqueles pais controladores né por isso que as vezes os pais não antipatizam com o terapeuta mas isso é da saúde né da saúde eles romperem com a gente né enquanto pais o espiritismo vai dizer o seguinte da depressão gente contribuição espírita o que é que o espiritismo vem dizer joana de Ângeles triunfo pessoal capítulo depressão receitas de paz capítulo depressão o que é que joana fala joana fala o seguinte todo processo depressivo nós temos um espírito que reencarnou com um sentimento de culpa do passado que não se lembra esse sentimento de culpa dorme no seu inconsciente fica ali dormindo ele tem uma tendência a culpa e quando acontece um gatilho que desencadeia a depressão é esses débitos ou essas dívidas essas pendências do passado por conta de algum comportamento equivocado que ele não se perdoou no passado e que agora se manifesta em culpa se manifesta na atualidade em forma de depressão diz joana de Ângeles que no fundo no fundo a frase dela é bonita viu gente no fundo no fundo o sujeito que está com depressão tem uma insatisfação dele com relação a ele mesmo triunfo pessoal quase que a primeira frase que ela fala isso na raiz de todo transtorno de depressão há uma insatisfação do ser em relação a ele mesmo uma coisa importante que eu gostaria de falar aqui em relação a depressão é o seguinte como a gente tem fatores endógenos ou seja bioquímicos e fatores exógenos mesmo na depressão mais psicológica mesmo na depressão mais psicológica a gente tem alteração no corpo e mesmo na depressão química a gente tem fatores comportamentais e na depressão no caráter psicológico a gente tem uma questão que eu chamei a atenção eu falei muito de luto não é por acaso não porque o luto é uma sensação de perda quem perdeu já alguém quem teve quem já acompanhou o falecimento de alguém querido quem se despediu de alguém que se foi querido da gente pela morte pela desencarnação sabe que a sensação no luto é uma sensação de perda é uma sensação de perda a morte daquele ser querido é como se algo dentro da gente morresse com ele como se algo dentro da gente se fosse com ele só que aquele luto é temporário e depois passa na depressão o paciente com depressão tem uma sensação de que algo dentro dele se perdeu pra sempre é como se algo fosse retirado dele ele tem uma perda simbólica da mesma forma que o sujeito pronto separação na separação o sujeito tem uma perda a perda daquele sujeito querido do marido da esposa do companheiro da companheira que separou tem a sensação de perda na depressão tem essa mesma sensação de perda só que não é uma perda de pessoas nem uma perda de objeto material é uma perda interior é uma sensação que algo foi retirado dele e essa sensação fica de maneira assim persistente portanto na depressão a gente tem os tratamentos gerais é importante a gente falar que na depressão a gente tem tratamento medicamentoso em alguns casos em muitos casos é importante a medicação já houve muito muito preconceito com medicação hoje cada vez mais a gente tem menos preconceito com medicação medicação dá alívio de sintomas ah mas medicação não resolve eu vou chegar lá realmente não resolve de maneira total né depressão não vai resolver depressão não vai me mudar ou melhor depressão o que a medicação a medicação não vai me mudar nenhuma medicação vai me tornar uma pessoa diferente nenhuma medicação vai resolver um conflito que tá dentro de mim que eu não resolvi mas a medicação ajuda muito porque ó se tem alteração bioquímica se o sujeito não consegue sair da cama por que você vai dizer pro sujeito ó uma das frases péssimas que a gente fala pro deprimido eu sei que a gente fala com boas intenções mas o deprimido fica pior que assim tenha fé em Deus mude mude de pensamento saia da cama é você tem tanta coisa boa tanta coisa você tem dinheiro tem uma família boa o depressivo fica pior com isso porque ele realmente reconhece que ele tem um monte de coisa boa mas ele não consegue ficar bem né olha se você tiver um câncer alguém vai falar pra você assim pense positivo saia dessa não pense no câncer não se alguém tiver com a perna quebrada a gente vai dizer levante da cama e por que na depressão a gente diz isso quando na verdade às vezes a falta de inclusive bioquímica cerebral então tem o tratamento medicamentoso o tratamento medicamentoso vai dar uma lucidez é como se assim a minha visão estivesse nublada estivesse cheia de fumaça o tratamento medicamentoso deixa a gente ver melhor as coisas deixa a gente ficar mais lúcido e com maior autonomia por que? porque se eu estou afetado se eu estou com o óculos todo sujo eu estou vendo as coisas de maneira assim embaçada ó meu óculos está até sujo pra ilustrar está até embaçado então se eu estou vendo as coisas de maneira assim embaçada eu vejo o mundo embaçado então eu estou contaminado eu não estou contra autonomia e liberdade eu estou contaminado meu livre-arbítrio está contaminado com essa experiência a medicação vai aliviar sintomas agora é claro que a gente não tem nenhuma romantização da medicação achando que a medicação vai vai resolver todos os problemas a medicação vai aliviar pra eu ter melhor condição de trabalhar de fazer o meu tratamento de eu entender a mim mesmo e aí minha gente nesse caso buscar ajuda se eu não estou conseguindo lidar com a minha depressão sozinho buscar um amigo pra conversar buscar familiares pra abrir o jogo dialogar buscar alguém que você confia pra receber orientação buscar a religião a religião as vezes a depender de como a religião é manejada pode ser produtora de saúde mental o espiritismo tá aí pra isso e outras religiões também buscar e se for o caso se for o caso de não estar dando conta assim buscar ajuda profissional buscar ajuda orientação de terapeuta fazer as suas leituras edificantes fazer o seu processo esses parecimentos se for o caso atividade física hábitos melhores uma rotina mais equilibrada tudo isso pode organizar pode ajudar mas buscar também ressignificar os tratamentos terapêuticos também a gente não tem a romantização não tá a gente não vai ter a romantização que o tratamento terapêutico eu vou chegar lá pro terapeuta em uma semana eu vou estar no reino dos céus com Maria de Nazaré não o tratamento terapêutico vai me ajudar a olhar pra mim e olhar pra minha história de um outro modo parece pouco mas às vezes muda completamente isso significa ressignificar dá um outro sentido as coisas que eu tô passando e nesse sentido eu queria falar uma coisa antes de passar a palavra pra acho que é Lissa que quer levantar a mão nesse sentido eu só queria falar uma coisa a cura da depressão é totalmente diferente das curas que a gente fala por aí porque veja na se eu tenho nas ciências biológicas se eu tenho uma infecção na garganta eu tô com infecção na garganta portanto eu tenho uma bactéria que tá me causando febre dores sintomas se eu tenho esse processo o que é a cura? a cura eu tomo antibiótico mato a bactéria e com isso a cura que eu espero é voltar ao estado de antes da bactéria é voltar ao momento onde eu estava antes sem a bactéria anterior à doença na depressão nunca a gente volta antes em qualquer processo de terapia de terapia medicamentosa de psicoterapia em qualquer processo eu nunca volto antes eu nunca sou o mesmo depois da depressão a cura da depressão me transforma em outra pessoa me transforma em outra pessoa e eu preciso falar aqui o seguinte tem duas formas de lidar com a depressão diante daquele é melhor tem duas formas de olhar a depressão depois que a pessoa não está mais deprimida porque é possível não estar mais deprimido tem duas formas de lidar a primeira forma é o seguinte foi horrível a depressão que eu passei foi terrível a depressão que eu passei eu não quero saber mais disso eu não quero nem lembrar disso e nem pensar nisso essa é a primeira forma essas pessoas que fazem isso são mais frágeis são mais vulneráveis de voltar a deprimir a segunda forma que é melhor é o seguinte eu passei por um processo de depressão eu não estou agora deprimido mas eu tenho que ficar de vez em quando olhando pra isso eu tenho que administrar isso porque pode ser que isso possa retornar eu tenho que administrar isso por incrível que pareça estar de olho nisso estar em contato com sentimentos é a melhor forma de estar mais fortalecido pra isso eu tenho muito medo quando um paciente chega no meu consultório e diz assim eu não sou capaz de fazer isso normalmente faz toda pessoa que fala isso muitas vezes faz recentemente um paciente disse isso pra mim e incidiu justamente naquilo que ele dizia eu sou uma pessoa que não sou capaz todos nós somos capazes de tudo todos nós somos capazes de tudo e a melhor forma de se fortalecer isso é não negar que a gente pode deprimir se a gente fazer de conta que isso não acontece a gente está correndo mais perigo e isso é cuidar da nossa saúde mental olha só a gente também precisa ver com o Flavinho acho que essa questão de quem tem um compromisso e precisa sair é bacana é legal a gente tem que ver com o Flavinho quantos minutos mais a gente poderia ficar pra não abusar muito do horário dos meninos não abusar também muito do horário dele tá bom? fiquem à vontade por favor pode ficar à vontade pode ficar à vontade então vamos deixar as últimas duas perguntas Elissa e Bernardo e a gente conclui Oi gente boa tarde boa tarde Flávia eu queria falar tanta coisa tem tanta coisa pra falar de toda a reunião mas assim conforme você foi falando eu lembrei de algumas coisas tipo a maneira que a gente lida com pessoas que tem depressão e outros tipos de transtornos mentais e eu lembrei de um livro que se chama A Diferença Invisível que a personagem principal ela tem uma deficiência invisível que são as deficiências que a gente não consegue enxergar com os olhos e geralmente a maioria delas também está relacionada a transtornos mentais e a personagem de autismo que é uma dessas deficiências e ela criou no livro a teoria das colheres que são colheres de energia e é exatamente o que você falou que caracteriza a depressão caracteriza a depressão é a falta de energia e ela explicou que pessoas com deficiências invisíveis elas têm menores quantidades de colheres então pra um dia você acorda com uns 5 colheres pra fazer tudo e tem pessoas que tem 20 colheres porque elas não têm a mesma deficiência que você elas não são as mesmas pessoas que você então cada um tem essa quantidade de energia e é muito difícil pra vocês entenderem isso então essa teoria foi criada pra explicar melhor e eu recomendo que quem quiser leia que é bom e a segunda coisa é sobre a série dos 13 porquês né que tem uma sensação sim e pelo que eu assisti da série que foi só a primeira temporada eu sinto que teve um efeito de massa de incentivo tipo não porque só demonstrou uma pessoa que tinha depressão mas porque não focou muito na terapia né e eu lembro que na época também falaram de outras obras que inspiraram esse vídeo essas coisas tipo a floresta do Japão que um escritor escreveu um Tower of Ways e aí as pessoas começaram aí na floresta que o livro se passa pra se suicidar enfim pra um ponto de suicídio no Japão mas o que isso remete é que as obras elas podem influenciar e o que vale não é de pão mas pra mim foi importante ter falado foi importante ter debatido porque é um tabu grande mas o que importa é pra maioria das pessoas eu acho que quando essa série é um sol houve um grande aumento de pessoas relacionando suicídio a sério porque não houve um aproposamento no tratamento na terapia na primeira temporada que acho que a maioria das pessoas não assistiu então só eu trouxe uma situação muito ruim e não trouxe meio assim como ela poderia ter sido evitada sabe não abordam com profundidade mesmo um cenário que tivesse um final não tão trágico e a minha pergunta então finalmente em relação a isso o que o espiritismo fala sobre a terapia pra depressão tipo como o espiritismo ele aborda maneiras de tratamento porque como não se disse medicamento às vezes ele não é suficiente e não há uma cura exata e eu queria saber tipo o que o espiritismo diz sobre como a gente poderia buscar tratamento porque nem todo mundo tem condição de fazer terapia e nem todo mundo sabe como fazer e eu quero saber o que o espiritismo passa boa ótimo o espiritismo o que a gente sabe da literatura espírita Elissa o que a gente sabe da literatura espírita é que as obras de Joana os autores espirituais sempre recomendam alguma forma de terapia é claro que como cada subjetividade é uma isso é também interessante Elissa porque assim mesmo que a gente tenha aqui nessa sala 10 pessoas com depressão cada depressão vai se manifestar de uma forma com características e com tintas particulares então por isso que as terapias são muito delicadas e complexas porque é necessário encontrar formas de trabalhar aquelas questões específicas para aquele paciente então há pessoas que melhoram de depressão com uma terapia e outros com outra agora particularmente a literatura espírita ela defende bastante qualquer terapia que envolva a terapia da palavra alguma terapia que envolva as formas clássicas de psicoterapia o que não significa dizer que a gente não possa fazer acupuntura terapia alternativa as terapêuticas alternativas que estão aí à disposição mas alguma terapia que você possa falar escutar a si mesmo e poder de alguma forma interagir com algum profissional que possa lhe ajudar a você se conhecer a você mergulhar em você mesmo você mesmo ou você mesma lidar com os seus sentimentos porque a depressão também é uma espécie de sinal para onde eu devo olhar o que é que a depressão está querendo me dizer o que é que eu posso aprender com o processo de depressão eu posso lidar com a depressão a ponto de me desorganizar mais ou eu posso aproveitar aquela experiência para viajar para dentro detalhe Carl Gustavo Jung psiquiatra suíço ele teve depressão em uma época e ele falou que foi a época em que ele melhor se conheceu porque quando ele viajou aos seus demônios internos quando ele enxergou os seus demônios internos ele conseguiu ter uma maturidade psicológica maior Eurípides Bassanufo teve um episódio de depressão São Francisco de Assis teve um momento que ficou acamado deprimido e Madre Teresa de Calcutá era relativamente melancólica disse o seu confessor depois da sua morte então esses indivíduos aproveitaram aspas aquela viagem no Pantanal como diz James Hollis um terapeuta e um guiano famoso ele tem uma obra chamada chamada Os Pantanais da Alma que ele vai falar sobre isso ele vai falar que a depressão pode ser uma descida num Pantanal pra depois subir ao vale e ficar bem um mergulho mais profundo em si mesmo então isso pode ser feito agora mais importante do que tudo isso é o seguinte com ou sem depressão é importante que a gente cuide da nossa saúde mental e cuidar da saúde mental é terapia? é a Elissa falou que dá coisa das condições mas assim hoje em dia Elissa a gente tem serviços de atendimento psicológico e psicoterápico gratuitos ou com valor simbólico valor acessível hoje em dia a gente tem muitos núcleos de psicoterapia muitos profissionais ligados a universidade de psicologia e outras que não são ligadas a universidade nenhuma atendendo pessoas a custo zero ou a custo simbólico ou algum valor simbólico ou seja valor baixo custo social então isso é super interessante o conselho federal de psicologia tem disponibilizado psicólogos voluntários para atender gratuitamente no período de pandemia online inclusive então vale a pena a gente buscar isso e assim agora saúde mental para o espiritismo a pergunta da Elissa é formidável porque assim saúde mental para o espiritismo não é só eu tomar medicação medicação pode resolver em alguns casos tem depressão psicológica que o indivíduo responde bem a terapia nem precisa de medicação e tem outras que se não tiver a medicação o sujeito nem melhora na terapia mas além da terapia medicamentosa e a psicoterapia é necessário que a gente também faça higiene mental tenha momentos solitários para meditar meditar aqui não apenas uma técnica meditativa específica mas refletir se recolher ter vida interior exercitar concentração exercitar os bons pensamentos fazer leitura edificante ter conversas positivas ter conversas boas agradáveis com pessoas com as quais a gente tem afinidade que a gente se sente bem todo esse trabalho de leitura positiva de leitura boa edificante de trabalho interior no sentido de oração meditação reflexão tudo isso também é saúde mental tudo isso é cuidar de saúde mental a reforma moral preconizada pela doutrina espírita transformação moral para melhor é uma espécie de terapia o evangelho de jesus é uma espécie de terapia porque na verdade é tratamento para a saúde mental para a saúde da alma então a gente melhorar por exemplo o nosso orgulho o nosso egoísmo a gente melhorar o nosso controle emocional a nossa cólera a nossa irritabilidade é saúde mental para a gente é evitar a depressão é evitar é evitar evoluir para quadros mais graves então muitas vezes a proposta de do exercício da caridade exercício do perdão exercício do amor ao próximo isso daí é saúde mental não é só coisa de religioso é para a gente ter uma saúde mental uma saúde interior qual é a melhor forma de de um certo algo como um empurrão imediato digamos assim para essa falta de energia essa pergunta é super interessante Bernardo porque provavelmente se você fizesse essa pergunta para dez cinco dez palestrantes depois de mim cada um vai ter uma resposta específica claro e os próprios terapeutas se dividem em relação a isso há terapeutas que vão dizer assim comece com atividade física porque produz endorfinas há uma pesquisa recente falando que trinta minutos de caminhada é como se você estivesse tomando cloridrato de sertralina que é um antidepressivo um dos inibidores de recaptação de serotonina famoso trinta minutos de caminhada ou seja transpiração produção de endorfina então isso geraria efeitos químicos de endorfina super interessantes semelhante a você tomar algumas miligramas de sertralina que é um dos antidepressivos mais famosos então atividade física é uma das coisas interessantes mas há pacientes que com muita falta de energia que não vai conseguir não vão conseguir fazer alguma atividade física pelo menos alguma atividade física contundente de imediato porque não tem forças não tem forças mas eu diria pra começar eu gosto dessa ideia pra começar é o seguinte normalmente olha que a gente deixou muita coisa fora nesse tema mas eu acho que a gente trouxe coisa interessante por exemplo normalmente a depressão em jovens e em crianças e aí tô falando pra um público jovem às vezes não se manifesta em sintomas clássicos não se manifesta em sintomas clássicos de às vezes por exemplo o jovem inicialmente na depressão fica mais inquieto fica mais irritado às vezes isso se manifesta em falta de higiene falta de organização falta de organização com as coisas o quarto fica mais bagunçado bem jovem com quarto não bagunçado já é um fenômeno raro e eu digo isso porque eu já tive essa idade mas enfim fica mais bagunçado ainda começa a descuidar da higiene a irritabilidade fica mais irritado por qualquer coisa isso pode ser um sintoma pode ser sugestivo ali de uma depressão e quase sempre a rotina do jovem fica mais caótica e em momentos de pandemia onde os jovens não estão tendo horários fixos bem a escola agora está voltando de maneira presencial mas não tendo horários fixos onde tem uma autonomia maior é mais difícil lidar novamente mais liberdade mais caótico a nossa rotina mais maturidade a gente precisa ter para lidar com a rotina que a gente é que faz então eu diria assim a rotina do jovem a rotina da pessoa deprimida fica muito caótica eu diria uma coisa muito simples muito básica que todo mundo sabe mas eu começaria com a rotina que é a hora de acordar estabelecer uma hora para acordar já é o começo porque a partir da hora de acordar vai se definir inclusive a futura hora de dormir o jovem muitas vezes troca a noite pelo dia a pessoa deprimida troca a noite pelo dia então começar com alguma organização na rotina eu acho válido estabelecer um horário específico para acordar todo dia mesmo que não seja para fazer nada mas acorde todo dia aquele horário já é uma forma de você organizar seu relógio biológico que tem a ver com fenômeno de depressão e organizar suas atividades isso já vai dar uma clareza mental melhor então comece dessa forma eu acho muito bacana mas é claro que para cada caso vai precisar de um ajuste específico para aquela vida mas eu faria isso